Ele Mora Sempre está por perto Os montes e vales Atravessa por ti Sabe onde fica a dor De um coração ferido Sabe levantar o ego caído Nas obras do mal Ele sabe dar fim Eu não conheço você Nem sei sua história Mas se algum problema te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Essa escuridão da angústia Tomou sua estrada Você faz de tudo Luta e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar que Ele vai consolar Ele entende seu pranto e atende Pode acreditar Pode erguer suas mãos para os céus Ele é amigo, Ele é justo, é fiel Faz o impossível Se torna possível Pra te abençoar Só Jesus pra te ajudar Eu não conheço você Eu não conheço você Nem sei sua história Mas se algum problema te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Ele é a luz Essa escuridão da angústia Tomou sua estrada Você faz de tudo Luta e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar que Ele vai consolar Ele entende seu pranto e atende Pode acreditar Pode erguer suas mãos para os céus Ele é amigo, Ele é justo, é fiel Faz o impossível Se torna possível Pra te abençoar Só Jesus pra te ajudar 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 Só Jesus pra te ajudar